Eu busco mesmo colar no estilo do Anderson, que é o melhor lugar do mundo. Então, quem quiser participar da plateia, com palmas, cantar, levantar, sacudir o esqueleto, são nossos convidados. Milton, muito obrigada pela presença. Você é muito talentoso, um encanto, e a gente tem certeza que vai ver muito você nas grandes paradas junto ao grande público. Você merece, tá bom? Vamos fazer um solzinho, então. Vamos nessa. Vamos nessa. Estilo Wander 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 Amém. Amém.